O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos instintos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Faz andar de novo o dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi O meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Só um de barro e eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos instintos Não olhar pra trás Esperar a paz O meu Deus me traz O meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Mão de barro e eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Oh, 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 oh Que o meu coração é seu, é seu A gente briga, mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Chame, amor, amor Baixinho no seu ouvido Amor, amor, baixinho no seu ouvido Amor, amor, baixinho no seu ouvido Amor, amor, baixinho no seu ouvido Não tenho dúvida que é você que eu amo Que o meu coração é seu, é seu Antes de brigar, mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Amor, amor Baixinho do seu ouvido 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 Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai sentar de casa pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Quando não tiver mais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Pra mim chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Quando me chama, 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 eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor De repente no meu quarto meia-noite o sol De cabelo amarrado usando um bebidol Minhas contas atrasadas Meus problemas esqueci Não sabia que um beijo tinha tanta força assim Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra mim da rua direção Deus é muito bom Deus é muito bom Mandou seu coração Minhas contas atrasadas Meus problemas esqueci Não sabia que um beijo tinha tanta força assim Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por muitas noites que passei juntando as mãos Pedindo o céu pra me dar uma direção Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, mandou seu coração Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, mandou seu coração Os olhos brilham quando eu te vejo Meus lábios tremem de desejo As pernas bambeiam quando sentem teu calor O meu coração só fala de amor Será que sou eu que sou apaixonado Será que você não sente nada por mim Os meus sentimentos só fala de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura 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 Será que sou eu que sou apaixonado Será que sou eu que sou apaixonado Será que você não sente nada por mim Os meus sentimentos Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É paixão, é loucura Transpirando de amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Meu parceiro Unidrick Repertório novo, chame Meu parceiro Belzinho Canário Portal GVSOM Meu parceiro Pedro do Grave Puxa M10 Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes, pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que você me entende bem Sempre fode quando eu namorar Se você não ama ninguém Tô que não me escutando agora Sua linda tão louca, minha Analisa, tira minha roupa, minha pá Se não me assar, se não me Beija na boca, minha mulher Menina, me ensina a ser vida Louca, teu look Se não me afoga e faz boca a boca Renova minha cima Vem de carro que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar Mas quem vai nos julgar Vilão particular Eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te encontro Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei, cigano ou nômade Desculpa esse rio, gente Eu sou um piranou Mas hoje é por você que eu cato É por você que eu cato Eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te encontro Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei, cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito Sou piranou Mas hoje é por você que eu cato É por você que eu cato Eu subi que é tão bem Varia de rua gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão linda, tão louca, meu Meu amigo depois de você Os outros são outros Se tá fodido, fagoso Fazer amor, cantar Certo a deixa antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me deu moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Puxa M10 Eu queria te esquecer A saudade só aumenta Por causa de você Bebo até pedra 90 Puxa M10 Com essa música Que eu não tô mais aguentando Quanto mais eu vou ouvir Mais do copo eu vou virando Eu já tentei e para de beber Mas tô vivendo da carência Ei Morena, ei Morena Você pra minha vida Só pra trás e do problema Ei Morena, ei Morena Mas logo eu vou sair dessa carência Ei Morena, ei Morena Você pra minha vida Só pra trás e do problema Ei Morena, ei Morena Mas logo eu vou sair dessa carência Eu queria te esquecer, a saudade só aumenta Por causa de você, bebo até pedra noventa M10 troca essa música, eu não tô mais aguentando Quanto mais eu vou ouvindo, mais um copo eu vou virando Eu já tentei e para de beber, mas tô vivendo da carência Ei morena, ei morena, você pra minha vida só tá atrás do problema Ei morena, ei morena, mas logo eu vou sair dessa carência Ei morena, ei morena, você pra minha vida só tá atrás do problema Ei morena, ei morena, mas logo eu vou sair dessa carência Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado é coisa lhes Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Não deixa ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado é coisa lhes Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Não deixa ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou, vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Bora Jorge Paredão e Ronaldo Paredão Meu amigo Tiago Aquino Que sucesso tá no repertório do historial do sonho de bala viu Puxa M10 A música do carnaval viu E pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Você fala mal mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Porque sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Querentes mais características Querentes mais Começa a atualização Com o Carmel Junçar Meu barbeiro Matheus Do Corte Juninho Paressão de Bucu Gê De Maria Do Flávio Boa na mão mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca siga e o coração Chama de Deus Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca vazou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca vazou Meu parceiro MP Produções e Elite Produções O XM10 Aldirão e Júnior O estourado do Sol de Malar Chama de Deus Eu queria ser um anjo E não passo apenas o que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Eu só sei sonhar contigo Aceitando meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Eu voltaria O Moral de Carirão O Moral de Carirão Aonde estão seus passos Aonde estão seus passos Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse E não me perdoei Aonde estão seus passos Aonde estão seus passos Rafael do Celta Polêmico E Lucas Contorno 10 para 6 da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo O cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões Pra não me perdoar Mas um sobe um pouco Senta aqui no sofá Escuta esse cheiro Forte de bebida É que afogue as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer Na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira Me ama direito Já faz mais do bem Que a gente não fez amor Prefiro sofrer Na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira Seu duro na rua A culpa é sua E não me deu valor Fora a paredinha da mídia Samuel pequeno atrevido Chame Equipe Serra Preta Paredão 10 para 6 da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo O cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões Pra não me perdoar Mas um só tem um pouco Sempre aqui no sofá Escuta esse cheiro Forte de bebida É que afogue as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer Na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira Quem ama direito Já faz mais de um mês Que a gente desamou Prefiro sofrer Na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira Seu duro na rua A culpa é sua Que não me deu valor Bora GP Paredão E um no Pancadrão E pra cantar comigo A Rainha dos Paredões Liene Show Show Se mora meu parceiro O Dino Júnior O estourado do som de mará Vem com a Rainha Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida Não sou eu Mas todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas eu não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo E eu assumo que te quero em dobro Tá querendo chamar atenção Mas eu não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo E eu assumo que te quero em dobro E só mais uma vez Faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser no sigilo Composição do meu parceiro Vitinho Campos S.R.I.P. É isso aí meu parceiro Vitinho Campos Sucesso Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida Não sou eu Mas todo mundo tá vendo A cidade já percebeu A cidade já percebeu Que o amor da sua vida E eu assumo que te quero em dobro E só mais uma vez Faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez E faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser no sigilo A recompensa de um milhão Pra quem devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da sua voz É que eu me acho em ti E você não está em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Logo percebo que não está nem aí Pra esse coração Que vai te amar até o fim Um abraçado com um travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor Cadê você? E esse amor forasteiro A recompensa de um milhão Pra quem devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão A recompensa de um milhão Pra quem devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão Eu me aproximo e você tenta fugir Logo percebo que não está nem aí Pra esse coração Pra quem me aproximo e você tenta fugir Pra quem me aproximo e você tenta fugir Eu pago a vista um milhão Eu pago a vista um milhão Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Eu pago a vista um milhão Que tanta indiferença em nosso jeito de amar E a gente nem se toca como antes A gente nem se veja como antes E o que era calor foi ficando frio E esse dia completo e hoje tão vazio Tô me sentindo sozinho Será que o sentimento da gente acabou Ou só tem um tempo e ainda existe amor Ainda existe amor Vou me afocar no papo, não sei o que faço Meu coração é mole, o fígado é de aço E a gente se perdeu no meio do caminho Nessa viagem acabei ficando sozinho Vou me afocar no papo, não sei o que faço Meu coração é mole, o fígado é de aço Tentar com o outro não precisa nem dizer Nessa história eu sou o último a saber O que era calor foi ficando frio Me sentia completo e hoje tão vazio Tô me sentindo sozinho Será que o sentimento da gente acabou Ou só tem um tempo e ainda existe amor Ainda existe amor Vou me afocar no papo, não sei o que faço Meu coração é mole, o fígado é de aço E a gente se perdeu no meio do caminho Essa viagem acaba ficando sozinho Essa viagem acaba ficando sozinho Vou me afocar no papo, não sei o que faço Meu coração é mole, o fígado é de aço Tentar com o outro não precisa nem dizer Nessa história eu sou o último a saber Bora aqui me transformes Cai o som Paredão N.A. Aldirã Júnior falando de amor Meu parceiro gordinho puto na cereça Minha galera de Riachuelo Chame Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero o sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero tema pra viver Peço de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas vivendo você todo dia No meu coração Desde saudade nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Diga que o dia vai voltar Pra que eu faça a minha vida inteira Te esperar Te esperar Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui me acostumando errado Cola meus pedaços Pra lembrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar um pouco Desse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui me acostumando errado Cê vem aqui me acostumando errado Coloca meus pedaços Pra lembrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois louco Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui me acostumando errado Cola meus pedaços Pra lembrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui me acostumando errado Cola meus pedaços Pra lembrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Tá longe, promoções e eventos Igor Terra Preta É mais uma do Vitão O cheiro em 10 Ela, uma mulher do caramba Esperava todo fim de semana Voltando a sua barra com os amigos E sempre te recebia com sorriso Ela, não se importa que chegasse tarde Só que você não vacilasse Tratasse ela com total respeito Mas você fez tudo de outro jeito Mentia, feria, bebia, batia E não era fiel a sua relação As marcas no corpo Fechou os pais ouro E ela te pediu separação E chora, uma mulher do caramba Foi embora Você perdeu o amor da sua vida Com essa safarra e covardia E chora, uma mulher do caramba Foi embora Você perdeu o amor da sua vida Você perdeu o amor da sua vida Com essa safarra e covardia Você virou o descoço da família Mentia, feria, bebia, batia E não era fiel a sua relação As marcas no corpo As marcas no corpo E não era fiel a sua relação E não era fiel a sua relação E não era fiel a sua relação A loja, promoções e eventos Sempre falei que te amava Mas você não se importava Com a declaração Não respondia minhas mensais Mas sempre estava online Com o telefone na mão Me ignorava todo o tempo Sempre diz acreditada Do nosso amor Coitado com o que está fazendo Você me fez sofrimento Agora vai sofrer enquanto Agora que me perdeu Quer meu amor da vez Na minha lista de contatos Já te sabe como ex Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Quer voltar pro meu amor Agora que me perdeu Quer meu amor outra vez Na minha lista de contatos Já te sabe como ex Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Quer voltar pro meu amor Eu sempre falei que te amava Eu sempre falei que te amava Mas você não se importava Com a declaração Não respondia minhas mensais Mas sempre estava online Com o telefone na mão Ignorava todo o tempo Sempre diz acreditada Do nosso amor Cuidado com o que está fazendo Você me fez sofrimento Você me fez sofrimento Agora vai sofrer enquanto Agora que me perdeu Quer meu amor da vez Na minha lista de contatos Já te sabe como ex Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Quer voltar pro meu amor Agora que me perdeu Quer meu amor da vez Na minha lista de contatos Já te sabe como ex Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Quer voltar pro meu amor